Olá pessoal, hoje eu vim visitar uma senhora idosa, dia 23 de janeiro deste ano 2021, ela completou 70 anos, infelizmente ela não tem sido bem tratada da forma como ela deveria ser, pelo grau de importância que ela merece ser bem tratada. Eu estou falando da ponte que liga o bairro São Raimundo Santo Antônio e glória ao Bolevar Álvaro Maia. Pessoal, vem comigo, vamos conferir como é que está a atual situação da ponte. Vamos lá, você dá até medo de chegar próximo aqui, imagina uma criança passando por aqui, com certeza que muitas outras pontes também estão dessa forma e a gente vai estar conferindo, tá bom? Como vocês podem ver, meus amigos, a situação aqui dessa ponte está crítica, que diz respeito a segurança, o guarda-reio para a população passar pela lateral, está realmente uma situação deplorável. O gabinete do vereador Raimundo Maio estaria encaminhando ao nosso vice-prefeito Marcos Rota, da Seminf, que com certeza tem atendido as nossas solicitações, as nossas demandas e a demanda da população. Eu tenho certeza que ele vai nos atender, assim como também o nosso prefeito Davi Almeida, é sensível a esta causa. A ponte aqui que liga o bairro Santo Antônio, glória a São Raimundo ao Bolevar Álvaro Maia, precisa ser feita urgentemente com uma restauração. Então aqui na ponte está bichado, parente, está bichado. Espero voltar em breve para dar um tachibá, mas por enquanto está bichado.